Salada de batata Para fazer esta receita, corte as batatas descascadas em cubos médios. Cozinhe até ficarem macias. Agora, pique uma cebola e a salsinha. Em uma tigela, junte os três ingredientes. Acrescente a maionese Helmans, sal e pimenta do reino. Misture bem. Se você quiser incrementar, acrescente milho, palmito, azeitonas ou bacon. Esta saborosa salada é ótima para acompanhar carnes.